O pólen é como se fosse uma pequena semente que vai ser depositada dentro do estigma, neste lugar. Daí ela vai crescer até chegar ao ovário, onde ocorre a fecundação. Depois da fecundação, começa a formação das sementes e o ovário começa a se dilatar, formando o fruto, nesse caso o maracujá. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Verde Moçambique. Meu nome é José e esta é a série de como plantar maracujá através da semente. No vídeo de hoje, iremos falar sobre as flores e como fazer a polinização das flores do maracujá. Se você for novo aqui no canal, saiba que nós temos uma série inteira mostrando desde o plantio destes pés de maracujá até chegar a este ponto. Então se você não tiver visto ainda, pode ir para lá, assistir desde o primeiro vídeo e ver tudo passo a passo. O link desta playlist estará aqui na descrição e também aqui em cima nos cards. Só não se esqueça de se inscrever e de clicar em gostei. As flores do maracujá abrem no início da tarde, lá pelas 12 horas, e fecham por completo por volta das 6 da noite. Se não for polinizada dentro desse período, a flor do maracujá simplesmente cai. Esta aqui é uma flor que abriu ontem e como podem ver aqui já começou a amarelar. Isso porque não ocorreu a fecundação. Quando chega o período da noite, como podem ver aqui que já são 18 horas e já estava meio escuro, todas as flores começam a fechar. Então esta abriu ontem e fechou antes de ocorrer a fecundação. Por isso é que ela já está em vias de ser derrubada, de ser abortada. Esta aqui é uma flor que abriu hoje e já está a fechar. Esta aqui é uma outra flor que já está completamente fechada. Esta aqui foi uma das primeiras flores a abrir durante a tarde. Então ela já está completamente fechada. Se tiver ocorrido a fecundação, ela vai começar logo, dentro de dois dias conseguimos ver a formação do maracujá. Mas se ela não tiver sido fecundada, iremos notar que ela vai começar a amarelar e cair. Esta aqui ainda está no início do processo de fechamento. Ela abriu e já está a começar a fechar. É aqui na flor onde eu ia explicar a razão de você precisar de, no mínimo, dois pés de maracujá, obrigatoriamente, para poder ter sucesso na sua produção aí. Percebam, esta é a parte masculina da flor, chamada antera. E estes grãos amarelos são os grãos de pólen que devem ser guiados até ao estigma, que é esta parte mais acima e de coloração mais esverdeada. Mas, aqui no maracujá, o pólen não pode ser da mesma flor e muito menos da mesma planta. Porque a flor do maracujá simplesmente não vai aceitar isso. Como eu disse, o pólen está nesta parte de baixo, que é a antera. Agora, daqui, tiramos estes grãos de coloração amarelo. Este aqui é o próprio pólen. Deixa eu só tirar um pouco mais, que é para podermos ver com clareza como é que é o aspecto deste pólen que nós estamos a procurar. Este pó amarelo aqui é feito de vários grãos de pólen. Então, estes grãos aqui devem ser usados para fazer a polinização. Então, aí você vai se dirigir a uma outra flor de um outro pé, não pode ser no mesmo pé. E você já vai na parte do estigma, que vai depositar este pólen. Isto aqui que nós estamos a fazer é uma polinização manual. Ou seja, aquela que você mesmo vai para lá na flor e vai fazer a polinização. Na natureza, este processo é feito por abelhas e vários outros insetos. Que vão passando de flor em flor e vão fazendo esta troca de pólen. No nosso caso aqui, como nós estamos a fazer manualmente, nós temos que ter esta noção de que temos que passar de uma planta para outra. Que é para poder haver o cruzamento de pólen. Porque, como eu disse, a planta do maracujá não aceita que o seu próprio pólen polinize as suas flores. Ela não vai aceitar isso, vai abortar todas as flores. Por isso que tem muita gente que planta um pé de maracujá e depois não consegue produzir nada. Quando você for fazer a polinização, você simplesmente passa os dedos nessas janterras todas, fazendo este movimento. Com todos os dedos, você simplesmente faz este movimento aqui e recolge o pólen. Desse jeito aqui, como se estivesse a agarrar usando os dedos, mas de forma muito gentil. Então, quando os dedos estiverem cobertos de pólen, você já vai em uma outra flor e passa eles assim. Na parte de cima, que nesse caso são os estigmas. Então, tiramos o pólen de uma flor. Na parte de baixo, nas janterras. Vamos em uma outra planta e vamos passar este pólen no estigma. Depois de polinizar esta flor, tiramos o pólen já desta flor e vamos para uma outra flor e vamos passar no estigma. E daí tiramos o pólen também desta flor e vamos passar em uma outra flor. Sempre trocando de planta em planta para fazer o cruzamento do pólen. Então, lembrando, é obrigatório sim ter pelo menos dois pés de maracujá. Se você tem um pé de maracujá, você vai ter uma produção muito baixa. Capaz de você ter apenas cinco maracujás dentro de dois, três meses. Porque a produção vai ser muito baixa mesmo e você não vai colher quase nada. Então, sempre lembrando que você tem que fazer esse processo de polinização dentro do período da tarde. Entre o meio-dia até o início da noite. Porque as flores fecham-se sempre que a noite chega. É muito importante vocês entenderem bem esse procedimento de polinização. Porque para o maracujá em particular, a polinização é feita através de um tipo de abelha específico. Que é chamado de mamangava. Que é uma abelha de um tamanho ligeiramente maior em comparação com as outras abelhas. E ela é quase que a única que consegue passar o pólen, tirar o pólen da parte das lanterras e esfregar na parte dos estímulos. Porque a flor do maracujá é uma flor também grande em comparação com as outras flores de outras plantas. Mas pode ser que na sua região tenha pouca presença desse tipo de abelha em particular. É por isso que você vai ter que fazer a polinização manual para complementar, no caso de haver abelhas, você vai complementar o procedimento delas. E no caso de não haver abelhas, as flores vão depender inteiramente de si. Mas essas flores não abrem todas ao mesmo tempo. Então elas vão abrindo poucas, todos os dias vão abrindo uma parte de flores, depois uma outra parte de flores vão abrindo. E você vai ter tempo de fazer essa polinização. A única exigência é que você terá que estar lá, presente, todos os dias, durante esse período da tarde. Eu, como não posso estar aqui durante a tarde, eu pedi a alguém para ficar a fazer esse procedimento. Então é capaz também de você ter que explicar isso para outra pessoa ficar a fazer por si. Porque veja, se você volta de noite, você não vai ter tempo de encontrar as flores de maracujá abertas. Essa aqui que eu encontrei aberta é por muita sorte. É uma flor que por algum motivo demorou de abrir e permaneceu aberta até agora. Mas ela também já começou a fechar. Após cerca de dois dias, você consegue ter uma certeza de se a flor pegou ou não. Se a fecundação ocorreu com sucesso ou não. Porque essa bolinha amarela é, na verdade, o ovário que vai se alargar e criar aquela bola toda do maracujá. Quando a fecundação não ocorre com sucesso, essa bolinha, ela simplesmente começa a ficar escura e a flor murcha e cai. Mas se a fecundação ocorre com sucesso, a flor fecha, mas essa bola continua a crescer e ela simplesmente volta a abrir a flor, mas já com essa bola do maracujá formada. No meu caso aqui, as flores que já começaram a abrir são flores que pertencem ao mesmo pé de maracujá. Se forem ver, essas flores estão do mesmo lado, então pertencem ao mesmo pé. Isso quer dizer que grande parte dessas flores que eu fui aqui a mostrar como polinizar vão cair. A planta vai abortar. Isso porque ela não aceita o pólen da mesma planta. Então eu tenho certeza que grande parte vai cair, mas é capaz de uma e outra flor pegar, porque os outros pés de maracujá que eu tenho aqui ainda estão com botões, as flores ainda não começaram a abrir para eu começar a cruzar o pólen. Isto era um vídeo justamente para eu vos explicar como funciona esse processo. Aqui estão os meus outros pés de maracujá que ainda estão em fase de formação e praticamente já os braços principais já estão praticamente formados. Daqui, dentro de alguns dias eu irei fazer a poda, para esta espécie será a segunda poda, que vai dar o início já dos galhos terciários. Mas eu tive uma surpresa aqui, consegui notar que neste galho em particular já tem um botãozinho floral ali a querer se formar ainda no galho secundário. Aquilo que eu expliquei nos outros vídeos, que é normal ter a produção ainda no galho primário, é normal ter a produção ainda no galho secundário. Para antes mesmo ter aqueles galhos terciários que vão descendo para baixo, que são os que verdadeiramente começam a sua produção. Mas nessa fase aqui ainda não estamos preocupados com a formação de frutas, estamos preocupados com a formação do próprio pé de maracujá. Mas nessa fase aqui ainda não estamos preocupados com a formação do pé de maracujá. Mas nessa fase aqui ainda não estamos preocupados com a formação do pé de maracujá. Mas nessa fase aqui ainda não estamos preocupados com a formação do pé de maracujá.